Música Olá Olá Como te chamas? Te chamo-me Madalena E qual é o teu talento, Madalena? Eu hoje venho cá cantar uma canção escrita por mim Ah, o teu talento é cantar e compor Sim, também gosto de escrever Já alguma vez atuaste num palco destes? Não, é a primeira vez Ah, intimida um bocadinho, não é? Isto é um grande passo para mim, pessoalmente Porque eu não costumo ter muita coragem para fazer coisas deste género E costumo ser uma pessoa bastante nervosa Então eu acho que é mais uma prova de superação para mim mesma E porquê é que decidiste participar no Got Talent? Bem, eu fui inscrita pelos meus dois tios de surpresa Enquanto soube, decidi aceitar o desafio e vir experimentar Madalena, o palco é teu, boa sorte Obrigada Conto contigo Conto contigo Conto contigo Contigo Conto contigo Aquilo que passei, aquilo que virá Tão longe do céu, mas perto do mar Triste não posso ficar Oh, rosa Oh, rosa Ponto granulado no céu Palha que faz o teu chapéu Penso nos passeiros que voam E se pensam em nós como pessoas Se voltar para trás, será que vais olhar? Se voltar para trás, serás capaz de ficar Tentei não sentir, mas senti, senti O que é a dor de ver algo partir Oh, rosa Oh, rosa Cada cravo teu, pinto como se fosse meu Cada pétala tua, pesa mais que balas a cair na rua Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Muito bem Muito bem Como é que correu, Madalena? Eu acho que correu bem Olha, vamos ouvir aqui, há uma pessoa também que escreve Escreve poemas, até tem um Instagram com poemas lindíssimos Que é a cuca Cuca Olá, Madalena Olha, por acaso, gosto muito de escrever também Também escrevo e acompanho as minhas músicas E estive atenta à tua letra E gostei muito Obrigada Gostei muito da letra, escreves muito bem Gostei muito das pétalas que são balas na rua Obrigada, significa muito a mim Olha, eu gostei muito Eu acho que tu tens uma voz muito bonita Tu tens afinação Tens uma voz doce Tens um timbre muito bonito Acho que tens um grande futuro pela frente Muitos parabéns Obrigada Olha, eu antes de mais quero agradecer aos teus tios Como é que eles se chamam? Zé e Pedro Zé e Pedro, muito obrigada Por terem inscrito a Madalena Foi um momento tão bonito A música é muito bonita Tu cantas muito bem Tens um timbre Sabes, há cantoras que a gente ouve E o timbre é logo reconhecido no instante E essas geralmente são as melhores E tu tens isso Tens essa identidade Que muita gente procura Durante uma vida inteira Já está contigo Tu consegues criar coisas novas Texturas diferentes Olha, adorei, a sério Muito obrigada por estarem aqui connosco E tens filmação musical? Não, nunca estive à luz de canto Nem em nada de género Eu gostei muito de te ouvir Cantaste muito bem És muito expressiva a cantar Tens um timbre bonito e agradável És comunicativa E portanto, muitos parabéns É curioso estar-te a ver Porque Até estava a comentar com a Sofia Notas-se no início um bocadinho mais a medo E depois começas a ganhar a confiança E notas-se mesmo ali a confiança E eu gosto dessas partes Porque gosto de ver o artista em bruto E depois começa a imaginar Na escala já vai crescer Para onde é que isto vai? Olha, foi e agradeço aos teus tios Aos 10% e ao Pedro Vou agradecer, vou agradecer Pedro, que é Notas pelo nome que é uma pessoa boa Olha, muito obrigado Vamos à votação O meu voto é sim Obrigada O meu voto é sim Obrigada Madalena, que seja a primeira de muitas O meu voto é sim Madalena Olha, vais aqui com 2x para cada tio 4x, o meu voto é sim Obrigada 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 Obrigada